Se você chegou aqui neste vídeo é porque você deve estar em dúvida se o Galaxy A71 é ou não um bom aparelho. Neste vídeo eu quero lhe mostrar a minha opinião após 3 meses de uso deste celular. Então fica no vídeo e veja tudo o que eu acho sobre o aparelho. Um tempo atrás eu havia feito um vídeo falando sobre a minha opinião em 3 semanas de uso sobre o Galaxy A71. Neste vídeo eu quero aqui para não trazer do mesmo algumas outras análises, outras coisas que eu encontrei no aparelho que vale a pena falar ou reforçar do que foi visto no outro vídeo. Então quando acabar este vídeo eu lhe recomendo também dar uma olhada no vídeo anterior porque lá foram muitas outras coisas faladas que não serão faladas neste vídeo aqui. Bom, o primeiro ponto que eu acho muito interessante você levar em consideração ao querer comprar o Galaxy A71 é que ele é um aparelho que esquenta um pouco. Sim, se você utiliza de forma moderada você praticamente não vai sentir isso. Mas se você utilizar, por exemplo, para jogos, ficar muitas horas jogando, vendo filme, vídeos por um grande período de tempo ou até gravar vídeos, você vai sentir que o aparelho acaba esquentando um pouco. É claro que você não acaba sentindo tanto isso com uma capa. Eu, como utilizo capa, não sinto tanto. Mas quando eu estava apenas com o aparelho eu sentia mais isso e realmente é um ponto que vale destacar. Mesmo o seu processador sendo um Snapdragon 730 e tenha 6 GB de memória, eu ainda consigo às vezes ter um tipo de travamento no aparelho. Eu não sei como, porque não deveria acontecer isso, mas acaba tendo um lag. Não é um lag muito incômodo. É coisa bem rápida, mas às vezes dá uma travada. Eu ponho para baixo, ponho para cima e acaba não acontecendo. Mas é coisa de gerir um, dois segundos ou eu clico ali no home e volta tudo a normal. Mas ainda que tenha esse processador, tenha essa quantidade de memória RAM, às vezes acaba acontecendo isso. Uma outra coisa também que vale lembrar que ainda tem a ver com o toque, com tela, que é a sua impressão digital. Eu mais uma vez vim falando sobre isso porque realmente me incomoda. A impressão digital deste aparelho não é das melhores. Claro, a gente sabe que desbloqueio por tela nunca vai ser tão eficiente como desbloqueio no corpo realmente do aparelho. Mas acontece de ele travar e eu acho interessante também te informar isso com a minha experiência de uso. Mas o aparelho em si nunca me deixou na mão. O armazenamento interno, por ter 128 GB, eu acho uma quantidade muito boa. Para assim você conseguir utilizar o aparelho por muito tempo, porque os aplicativos vão se atualizando, vão ficando maiores. Se você quiser fazer uma gravação em qualidade muito alta como 4K, ainda que fique um tipo de arquivo de vídeo muito grande, ainda vai ter bastante espaço ainda de sobra. Então vale a pena também neste sentido. Na hora dos games também, ainda que tenha algum tipo de travada na tela que eu já senti, na hora do jogo sempre rodou com boa fluidez, nunca tive nenhum tipo de problema com o jogo. Até deixar o jogo em segundo plano e voltar, estava tudo certo, estava no momento em que eu parei. Claro que aí se limita a alguns jogos, que nem sempre isso vai ser possível, é claro. Mas nesse ponto também eu não tenho a que reclamar. O seu conjunto de câmera, para mim, é bem recomendado. Eu acho um conjunto bem interessante por ser um celular intermediário premium, não é um celular top de linha. Então vale a pena pelo quesito câmera também. Eu já fiz até vídeos sobre teste de jogos, como eu acabei de falar aqui, sobre também teste em câmera. Então acho bem interessante você também dar uma olhada depois lá, para você conseguir tirar mais essa dúvida se a câmera é boa ou não. E outra coisa que é bem legal do aparelho é as suas funcionalidades. O aparelho possui diversas funções. Dentre elas, é claro, o que eu acho sempre bom destacar, você consegue duplicar aplicativos, você consegue ocultar algumas pastas, que é legal também. Mas assim, o Android 10 já tem muitas funcionalidades, que eu já até mostrei um vídeo mostrando as funcionalidades do Galaxy A71. Não serve ali só para ele, o Android por si só trouxe novas funcionalidades para o aparelho. E por consequência disso, o Galaxy A71 também recebeu elas. Uma coisa também muito boa pelo aparelho é se caso você tiver, por exemplo, uma televisão que seja da marca Samsung, você não precisa de um aplicativo para espelhar a tela. O celular de fábrica já consegue fornecer esse tipo de serviço. Assim você não precisa ficar baixando o aplicativo, tendo um anúncio ali dentro dele, se você quiser utilizar de graça, enfim. É uma funcionalidade também bem legal do aparelho, essa possibilidade de espelhamento de tela. Mas assim como vem muitas funcionalidades do aparelho, vem aplicativos pré-instalados que você não consegue fazer nada para mudar. Pois é, isso já é comum na marca da Samsung, vários deles sempre tem aplicativos já pré-instalados, muitos deles você não vai conseguir retirá-los. Infelizmente, você vai ter que ter esse armazenamento de memória ali acumulada por esses aplicativos, mas por si só não vem a ser um grande incômodo, que eu diria. Não compre o aparelho por conta disso. Mas é um aparelho bem legal, ainda que também assim, tem outros pontos que vale a pena falar, que é a sua bateria, é uma bateria apenas de 4.500 mAh, é uma quantidade ok, boa, mas não é a mais recomendável para os períodos de agora. Uma bateria de 4.500 mAh, como esta, este Galaxy A71, não aguenta um dia inteiro de uso. Na realidade, se você ficar utilizando ele por grande período de tempo, possa ser que até umas 13 horas no máximo, se você consiga utilizar ele em boa performance. Se você botar brilho no alto para ver vídeos por muito tempo, deve durar mais ou menos por aí. Mas um dia, usando de uma forma moderada, você vai conseguir com esse aparelho. Então, para o dia a dia normal, é legal, é um aparelho bom. Para os jogos, vai rodar bem também, mas tem que lembrar que descarrega mais rápido, mas tem também um outro benefício, que seu carregador tem um carregamento super rápido. Então, mais ou menos, se você tiver ali com um percentual de bateria em 20%, 25%, você consegue carregar ele em uma hora e meia até 100%. Então, assim, é uma carregada, claro, não é o carregamento mais rápido que existe no mercado, mas é um carregamento muito bom para um celular intermediário. Eu não vou estender tanto assim o vídeo, porque muita da opinião que eu já falei no vídeo anterior continua sendo a mesma neste momento. Então, eu quis trazer aqui mais alguns detalhes sobre o que eu achava e o que eu percebi neste tempo maior de uso. Então, eu recomendo muito você depois dar uma olhada no vídeo anterior que eu fiz das três semanas de uso com o aparelho. Os links vão estar na descrição, vai ter a card aparecendo aí para você também. Sobre tudo o que eu achei realmente do Galaxy A71. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreve no canal. Aqui você sempre vai ter bons conteúdos de tecnologia. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.